Já partimos mais um pau Tamo a fazer com o boom Cancelamos mais um show Tamo a fazer com o boom Olha só pra minha crew Tamo a fazer com o boom 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 Olha pra minha crew A fazer com o boom Todo dia é festa a vivo tipo a blow Mato todos, fuck, eu não mato um Não bebi do meu duplo porque é muito quente Novo nessa escola e vejo romper dentes Putos leguados, incompetentes Entrei no game mano, já causei acidente Pensei que tá o quando eu pico lá Ainda viu a tropa, quero babular Hoje eu tô numa com a crew Sem mané tomar no cu Começamos e nunca mais paramos Olha onde o meu irmão estamos Sempre calo, observe e faço Tô aqui e consegui o meu espaço Qualquer palco tô seguro Porque Ganazambe é o meu refúgio Tanto, mané dá ficar confuso Gabi, pensa que eu dissimulo Chega, honesta entre de velha chão Olha guita que nós tamo a pegar Já partimos mais um pau Já partimos mais um pau Já partimos mais um pau Tamo a fazer cumbu Olha só pra mim é tu Tamo a fazer cumbu Tamo a fazer cumbu E a nigga tamo a fazer cumbu Mesmo a cancela show Tamo a fazer cumbu E a nigga com as dicas que eu dou São tantas quedas, tô tipo jutor Escrevem rimas é que vos ajudou Falam de mim nem sei quem vos ligou Tamo a fazer cumbu Nesse, quem me olha pra minha crew Feita, dança porra, sona eu Ela fera com todos da minha crew Vem me arrumar no estado Já nem falo, tô fustrado Quando chego sou vimado Meto reira, sou no cato Niggas que nem tá contado Baby tá dançado, eu sou do lado Hoje eu mato e aniquilo Tipo jogo, solto e quinto Fala status, não te ligo E a mama não tem cuidado Fé com meu colácio dado Cada vez mais preocupado Tô na estrada, tô fucado Meto reira, sou fucado Beto e mano, tô burrado E eu? Quero mano, quero prata Roto ouro e a beleza Pela faca Em cima da fé carreira Mas não me dá nada Escute LV Olha, baby, tá assustada Quer sober, mas eu tá sumo Gota de mais nada Já partimos mais um pau Tamos a fazer com buu Gancelamos mais um show Tamos a fazer com buu Olha só pra minha crew Olha só pra minha crew Tamos a fazer com buu Tamos a fazer com buu Tamos a fazer com buu E a nigga, Tamos a fazer com buu Já partimos mais um pau Tamos a fazer com buu Gancelamos mais um show Tamos a fazer com buu Tamos a fazer com buu Olha só pra minha crew Olha só pra minha crew Tamos a fazer com buu Tamos a fazer com buu Tamos a fazer com buu E a nigga, Tamos a fazer com buu Wedman, every day Money pra todos meus ways Pra te mostrar que eu sou um fudido Mete todas as minhas reiras em perigo Enfantela e caixa Não é para quem Mui pau Esses niggas sabem que eu to focado Tenho trabalhando Mano, não me canto Every day Nunca trabalhe com um imano Entro E eu sou umIndian Tenho Talvez Dan Obrigado.